Bom, pessoal, boa noite, então. Hoje, dia 15 de dezembro, são 19 horas e 10 minutos, e nós estamos aqui nessa sala virtual para defesa de estágio do aluno Vinícius Júnior Rocha Níngio Oliveira. E quem há a banca é o professor Luiz Antônio Bilk. E, Vinícius, a lógica de apresentação, você tem de 15 a 20 minutos para apresentar o seu estágio, fazer a apresentação do estágio, em seguida nós passamos aos comentários da banca, no caso aqui representado pelo professor Luiz Antônio Bilk, e depois de feitos os comentários, feitas as ponderações, aí você se retira da sala, eu e o professor Bilk, a gente faz uma análise do seu trabalho, para ver se foi aprovado ou não, e, em seguida, você volta para nós darmos o resultado, tá bom? Então, é isso aí, né? Então, uma boa apresentação, boa sorte, e já está valendo. Boa noite, professor Luiz, boa noite, professor Luiz. Hoje eu vim fazer minha, apresentar minha defesa de estágio. Eu sou o Vinícius, né? E o orientador é o professor André, né? Identificação da empresa. Eu realizei estágio na Prefeitura Municipal de São Brio, né? Na Avenida Meireu Ramos, que é localizado no centro de São Brio. A minha supervisora foi a Juliana López-Pingo, que é a médica veterinária da Prefeitura. O período de realização do estado, desde o dia 9 de agosto até o dia 17 de setembro de 2021, deu aproximadamente 190 horas. Histórico da empresa. O município de São Brio é um dos cinco municípios que fazem parte da América, e lá se ativar politicamente pela lei estadual. De 30 de dezembro de 1973, a agropecuária sempre foi presente na história do município. É responsável pelo monte de alimentação inunitativamente da economia da cidade. Destaque-se a estrutura de arroz, fumo, maratozá e banana. A pecuária destaque ao gado leiteiro e decote. Fazem cultura e ensino cultura. aqui eu pus um gráfico para ilustrar esse destaque do município e também da MESC disse que na SAP em 2016 e 2017 São João do Sul produziu 3,8 mil toneladas representando 29% da produção do estado segue por Sombrio com 20% e Santa Rosa do Sul 9% eu acho que é um dado bem interessante relacionado a produção Maracujá na MESC que mostra que não só os municípios como um todo mais sombrio tem bastante a crescer ainda tem bastante potencial e também o estado é o terceiro maior produtor de Maracujá do país eu acredito que esses números para os municípios tão pequenos também serão estentes na infraestrutura física a gente pode ver lá no fundo o prédio da prefeitura de estacionamento e a sala da secretaria da agricultura que é onde eu já liguei o estado a gente tem duas mesas onde fica o auxiliário administrativo e o engenheiro agrônomo e na outra sala são duas salas aqui nessa sala fica determinado o secretário da agricultura as duas tem assento para convidados e quem for falar com o veterinário o secretário da agricultura se sentarem e ficarem mais à vontade são duas salas e um banheiro também disponível o pessoal da garagem a prefeitura tem a garagem onde ficam os implementos as máquinas agrícolas e aí os funcionários também caso precisem eles o banheiro quem for visitar o escritório também e descrição das atividades envolvidas eu acompanhei o engenheiro agrônomo e a médica veterinária foi mais recorrente dos atendimentos veterinários e eles eram diversos eram diagnósticos de vegetação auxílio no par tristeza bem recorrente também foi tristeza manejo de pré-parto não adequado foi um caso bem recorrente isso com a veterinária Juliana relacionado ao manejo de pré-parto esse animal da Fox já havia estado ao chão 15 dias após os 15 dias os produtores contataram a Juliana e ela foi ao local pode ver que essas fotos já são do final do período do estágio a gente acompanhou esse animal durante todo o período do estágio pode dizer que ele estava bem debilitado mas desde a primeira desde a primeira visita já foi levado o levantador que é aquele aparelho de ferro no quarto do animal que é utilizado para manter firme as pátrias as traseiras fazendo com que o animal force somente as dianteiras as dianteiras e tente desatropiar vamos dizer assim já estava 15 dias sem uso as patas daí foi essencial se levantar de orelha que a gente pode ver ali atrás no quarto tem uma corda na cabeça também com o intuito de ajudar na firmeza das patas e a gente pode ver na primeira foto que era oferecido alimento o animal estava se alimentando bem estava se hidratando permaneceu assim durante 30 dias durante todo o meu período do estágio a gente acompanhou esse animal essa fogeação do final do estágio como eu disse ela já estava bem debilitada estava bem magrinha mesmo ainda se alimentava com menos quantidade mas ainda se alimentava a gente pode ver que foi um animal bem usado foi optado pelo abate os próprios proprietários da abateira porque já haviam tido bastante custos relacionados a esse animal medicamentos e soros e tal eles tinham um apego com o animal mas preferido por abater para evitar o sofrimento do animal e também o corte de gastos não estava sendo mais viável aguentar os medicamentos como dito fraqueza e tristeza eram bem recorrentes nessa primeira foto do animal palona verde a gente fez duas visitas na propriedade na primeira visita foi introduzido foi aplicado soro e cálcio com o intuito do animal se hidratar melhor recompor os minerais mas não mas não foi muito sorreitoso né que o animal não estava se alimentando estava com os olhos bem fundos né e permaneceu permaneceu assim durante uma semana na outra visita foi aplicado soro e cálcio novamente mas o animal já estava bem mal mesmo e a gente fez só essas duas visitas o animal estava bem mal possivelmente era o manejo alimentar já estava mal o animal daí mais a alimentação inadequada tornou o animal a vira óbita acredito que os produtores tenham abatido ele a gente não fez informação ao contrário a foto a segunda foto bastou a aplicação do soro e do cálcio o animal já levantou já deu uma vida pro animal a aplicação do soro e cálcio foi aplicado um inflamatório também né pra prevenir que estava com mais pedido mas foi apenas isso a aplicação de soro e cálcio o animal do primeiro foco já levantou pra alívio do produtor né do produtor e a veterinária cartração nesse primeiro animal eu vi a primeira foto foi feita uma cartração cirúrgica né era um animal bem grande bem pesado pra maniar ele foi meio complicado né nesse todo o auxílio dos produtores foi usado tranquilizante né sedativo pra facilitar o trabalho da Juliana né mas foi foi isso foi a Juliana e uma colega dela que realizaram a cartação e fora fora maniar foi bem tranquilo animal pesado mas o produtor ficou pela cartação cirúrgica na foto da direita o produtor preferiu pela cartação no burguinho né daí o animal mais leve e menor também foi muito mais fácil de trabalhar né bastou apenas maniar foi aplicado no sedativo também quando o animal ficava 100 mil e em questão de minutos já estava feito a cartação essa foto aqui é pra ilustrar que eu não tirei nenhuma foto nenhuma sobre a diagnóstica de gestação né o diagnóstico de gestação era uma prática bem realizada né bastante realizada pela prefeitura ali né pelas veterinárias né era realizado a palpação e a e a ultrassom né mais recorrente a da palpação a da palpação não tinha custo pro produtor nem bastava ele agendava a visita e aí o veterinário via o local né isso aí era uma prática bem recorrente os produtores consultavam bastante a veterinária pra fazer o diagnóstico de gestação e também acho que é uma prática bem vantajosa né a partir do momento que a gente sabe o quantos meses o feto está já dá pra se planejar já dá pra já o manejo já fica bem mais fácil com o ultrassom era era feito também né porém era cobrado um curso o curso de transporte o curso de logística né era menos recorrente que eu não eu não presenciei mas ao contrário em que a palpação foi bem recorrente só que toda semana tinha alguns alguns chamados pra fazer o diagnóstico né e acredito que é muito válido também muito valioso essa prática abscesso então esse foi um animal que a gente que a gente desligou a propriedade né esse animal tava na propriedade um animal bem bem magrinho já tava não tava muito muito forte tava bem debilitado e ainda apresentou um abscesso né a gente pode ver ali na região da barriga ele apresentou um abscesso foi feito uma foi feita a incisão tirado o curso limpado a área aplicado o prato no outro dia ele ainda voltou com abscesso né porém foi feito o procedimento novamente e a gente concluiu aí o animal tava 100% né foi feito essas duas e o animal já estava já estava descando sem um abscesso né com o engenheiro agrônomo do Valmir da Minério né a gente constantemente visitava as propriedades predominantemente da cultura do Maracujá a gente pode ver duas em dois em dois duas comunidades diferentes na primeira no em um bairro de Sanga Negra na segunda na comunidade de Boa Seren de Boa Seren a gente pode notar também que devido ao a data realizada no estágio a maioria das propriedades ou tava se preparando para plantar né tava preparando o solo ou já havia plantado no caso dessa da esquerda a primeira foto o produtor não tinha plantado ainda as mudas né na segunda foto o produtor já havia plantado as mudas houve uma ventania forte nessa segunda foto na localidade dessa segunda foto onde deixaram as mudas com a mancha bacteriana né o engenheiro indicou os defensivos a base de cobre a fim de sanar esse problema visto que as mudas já estavam bem frágeis né ainda eram bem novas não haviam sido plantadas por uma semana né foi indicado os defensivos a base de cobre para que sanasse esse problema e não não avançasse pela por toda a propriedade né como dito o período realizado o estágio era o início da safra e maracujá aqui a gente vê umas mudas amareladas né devido a a deficiência de um soco né o produtor e ela o fio acometeu ela também a estufa estava com alguns furos o fio acometeu ela e já já deixa por base assim as mudas mais frágeis na hora que for plantar as mudas não vão dar todo o seu potencial na hora de adubação né na hora do preparo do solo que já havia sido feito né na segunda propriedade era uma propriedade que a gente foi fazer a visita e consequentemente realizar a coleta do solo né para enviar para a análise né como a gente falou essa foto aqui é na mesma propriedade de antes né aqui o engenheiro fazendo a a coleta do solo né e depois ele ia encaminhar para a análise né na Secretaria de Agricultura a coleta é gratuita né porém a análise é encaminhada ou para a EFAL ou para a cooperativa no caso da COPEG né a COPEG possui a análise mais detalhada porém o preço é mais alto né da EFAL contém só os micronutrientes o alumínio e a matéria orgânica porém é mais acessível né o manejo aí da da coleta é gratuito porém a análise é fácil era bem recorrente também principalmente agora naquela naquela fase aliás né no começo da safra plantio preparo do solo né onde os produtores estão estão idealizando aí saber as necessidades do solo o que tem de muito o que tem de pouco o que está adequado né e tem os detalhes aí após a análise com esses detalhes é feita o receituário que aí onde dica os fertilizantes os exercícios né tudo na medida correta para usar o melhor a melhor produção né maior e melhor produção né com o solo com o solo então a produção aumenta né isso aí comparado ao valor da análise é um valor simbólico né porque a partir da análise é inúmeras vantagens para a gente ter conhecimento das propriedades do solo do retenho né esse apoio do município também foi uma uma visita que a gente fez uma propriedade né onde o produtor havia adquirido ela há um ano e meio e durante esse um ano e meio ele havia ele estava limpando né com o intuito de plantar a cultura da baranha introduzir a cultura da baranha no local né porém era propriedade de mata nativa né a gente pode ver atrás ali tem alguns eucaliptos né e com isso o produtor recebeu uma denúncia né uma denúncia e foi foi solicitado que um engenheiro fosse averiguar né foi o engenheiro agrônomo e o engenheiro ambiental os dois foram com o intuito de analisar averiguar o o o o porquê da denúncia foi claro o porquê da denúncia e ao chegar lá foi foi visto também uma nascente correndo o terreno né a nascente correndo o terreno mais a multa que o produtor recebeu foi foi constatado foi contatado aliás os engenheiros afim de dar de aliviar a multa e aumentar a área agricultável né porque com a nascente o produtor ia perder significativamente a área agricultável ali ele basicamente não ia produzir na área e ele ia sair bem prejudicado um estudo foi esse o engenheiro que eu acompanhava ele só só analisou e não deu procedimento ao caso porém foi levado às autoridades né o intuito de recorrer ao caso e buscar uma 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 redução da multa né senão ia ficar bem pesado para o agricultor ele ainda nem havia começado a pagar a terra ainda eu queria disputar bastante eu não sei o o prosseguimento do caso que eu não acompanhei não já estava no final dos períodos visuais né porém porém é basicamente isso considerações primárias eu acredito que o estágio tenha sido bem vantajoso não é a primeira a primeira experiência profissional que a gente tem relacionada ao que a gente estudou né foi a primeira pra mim de todas as formas que eu não sou não vim de uma família de agricultores né de pecuaristas foi bastante interessante ver o lado do produtor e o lado do profissional também é uma experiência bem válida principalmente agora que a gente está saindo do ensino médio né está compreendo o ensino médio então é uma experiência que a gente vai levar pra vida toda e que é muito válido também tem sem essa tem a prática do estágio e sem o estágio a gente não conclui é acredito que tenha sido muito vantajoso né a experiência de contato que a gente tem com os profissionais não só do não só da da Secretaria de Agricultura né como eu fiz na prefeitura a gente tem contato com todos aí a gente sabe das necessidades do produtor do do agricultor do pecuarista né a gente deduz ou tem a certeza das soluções né que a gente tem uma visão mais ampla do que acontece no município relacionado à agricultura e à pecuária né dúvidas bom então agradecemos aí ao Vinícius e eu de imediato eu passo a palavra para o professor Bilk para fazer os seus comentários tudo bem professor André boa noite boa noite Vinícius novamente boa noite professor presente também vamos ver quem mais está aqui tem o Kevin boa noite Wagner tudo bem vocês primeiro quero agradecer o convite né por ter participado da sua deixeira do estágio e eu lembro do Vinícius lá no então ver ele apresentando o estágio hoje foi muito legal né porque a gente vê a evolução né que tem essa garotada aí né começa lá com 14 15 anos aí de repente vira um homem aí já sendo responsáveis por dar orientação aos culturais por acompanhar né então Vinícius fico bem feliz por você achei tua defesa com muito conteúdo assim muito conteúdo né tu viajou lá pela pela questão da zootequimia né com com atendimento ali a com um gado que estava com deficiência de cálcio e já foi para a castração da castração foi para o maracujá e depois para a área ambiental e tal então deu para ver a amplitude que é também a nossa profissão né a nossa profissão nós somos além de formadores de opinião nós temos uma amplitude de um leque né tão grande tão grande de possibilidades de trabalho que a gente fica até com medo né de toda a nossa responsabilidade né eu achei excelente a tua apresentação né eu acho que você cresceu muito eu lembro que você no início você fazendo a apresentação de estágio agora tá né deu para ver que você realmente fez o estágio né as questões que tem no relatório em si tem vários ajustes que eu gostaria de te indicar mas depois eu mando né para ti não cabe aqui a gente está falando tá bom eu saberia me dizer por que que o gado quando é bovino né ruminante quando deita é imprescindível que a gente levante eu acredito que seja por causa dos membros né os membros parados eles atrofiam e no caso daquele que eu presenciei ali por fim de dias parado isso aí é como se fosse uma uma bomba para os membros dos animais né principalmente porque ele usa um para se levantar e outro para se apoiar daí sem com essas funções aí comprometidas fica difícil pelo menos mais complicado não é mas é uma curiosidade minha né porque por não ser da desotecnia acaba que mas que eu acho que tem alguma coisa também a ver com a questão é eu não sei se era pós-parto aquela vaca né isso era pós-parto né é comum né na pós-parto ter uma deficiência de cálcio né então uma aplicação de cálcio às vezes no processo aí vai ele ajudar bastante é como foi feito né e outra questão é a questão do do próprio próprio sistema digestivo né do animal né então de repente às vezes como é que ele deita e pode até se afogar mas vamos lá você falou de duas questões ali que são né que me deixaram assim bem uma que você colocou um gráfico da questão da produtividade do maracujá na região né a gente sabe que o maracujá já teve altos e baixos mas hoje continua sendo uma das principais culturas da região e o sombrio é um dos produtores grandes produtores como é que você vê essa cultura assim em termos de rentabilidade o pessoal você visitou algumas propriedades né ali e tal coletar amoste solo e assim por diante como é que está hoje hoje o maracujá aí o maracujá segue forte né acredito como o senhor disse ele sempre se manteve entre alto e baixo acredito que seja forte né tem um tecido no momento no caso devido a o preço dos fertilizantes e do defensivo que é um altíssimo né quase triplicário né porém como a já é tradicional do município o cultivo do maracujá os produtores ainda ainda cultivam né quem planta quem plantou ano passado no ano retrasado continuou plantando né tem vários trâmites várias várias questões que se envolvem mas o município ainda se permanece forte no maracujá sim acredito e também pelo que foi visto predominantemente as visitas com o engenheiro era 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 relacionada maracujá era análise qual uma propriedade do maracujá era visita apenas apenas a visita na propriedade do maracujá e raramente era outras culturas uma questão importante assim o André vai depois vai ver o até sobre isso também é a questão da assistência técnica né nós não temos no Brasil nem no estado nem é raro o município que tem uma equipe técnica disponível né para estar contribuindo né com o produtor rural com o pequeno produtor rural né quem faz isso hoje são as empresas que vendem produtos fazem muito bem a sumageira fazem muito bem a gente devia aprender com eles fazem muito bem mas fazem o lado deles né claro as cooperativas né tem feito também mas sempre né para os cooperados cada um tem o seu foco né vocês tem uma equipe até interessante né tem um engenheiro agrônomo tem dois veterinários né na Secretaria da Agricultura e então te dar as parabéns para o município né a gente comparando com o tamanho do município com o número de agricultores que tem hoje para atender é pouco né a gente sabe que é pouco deveria ter aí uns cinco técnicos agrícolas uns dois agrônomos três agrônomos né atender por região teve uma época que teve um projeto que para mim foi uma das melhores épocas assim né agora recente da questão da ciência técnica foi na época das microbacias foi excelente assim eu acho eu achei fantástico a metodologia participativa as comunidades participavam tinha associações tinha discutido os problemas e tal hoje a gente apaga incêndio né tem um agricultor ali na prefeitura na secretaria e você vai lá apagar um incêndiozinho e tu apaga um surge dez isso isso aí isso aí professor realmente não só na agricultura na pecuária também o pessoal que era que era só na era só quando o animal estava quase morrendo que eles que eles chamavam a veterinária pois é então assim não tem um programa de melhoramento genético né várias coisas né de alimentação de piqueteamento né de alimentação e assim por diante então na realidade assim a falta eu vejo isso falo por Santa Rosa falo por né por municípios que eu conheço e falta um planejamento agrícola né que pudesse colocar assistência técnica como uma ferramenta e aí entra o técnico entra o agrônomo entra os profissionais dessa área né extensionista e tal no mais só quero te dar os parabéns mesmo aquela questão ambiental ali do desmatamento vou deixar com o André porque pra mim tinha que proteger toda a nascente e cercar mais ainda porque a água é o bem mais precioso que a gente tem então não vai ser um meio que tá de banano que vai salvar o produtor lá tá então se fosse eu mandava cercar tudo tá e deixava a nascente bem protegida porque água é água meu amigo nós não temos mais água pura a nossa água pura tá escassa então é outra falha que se tem né nessa orientação nesse trabalho aí de proteção de nascentes mas quanto ao teu trabalho em si tua apresentação foi excelente te desejo sucesso que tu tenha assim continue perseverante não pare de estudar tá não aceite as verdades que aparecem às vezes na cara né assim pesquise né visite o produtor que sabe que que uma das coisas que nos deixa feliz mesmo é quando você faz uma visita ao produtor e ele volta a te procurar cria confiança em você ele te procura ele né ele quer conversar e tal ele fala de tudo né então assim ó parabéns pelo teu trabalho parabéns André também pela orientação parabéns ao pessoal da lá da secretaria né também que eu sei que não é fácil na secretaria de agricultura trabalhar eu já fui secretário da agricultura já fui secretário 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 tá dando uma um reverbo aí mas tudo bem um grande abraço aí da minha parte um grande abraço aí da minha parte muito obrigado professor Bilk eu também quero parabenizar o Vinícius gostei muito da sua apresentação eu deveria ter dito no início mas digo agora te agradeço muito o convite me sinto muito honrado né quando quando um aluno uma aluna me convida para ser orientadora para participar de banca eu me sinto muito honrado porque isso demonstra uma confiança né que ao longo desses anos apesar de todo esse problema que a gente está vivenciando esse distanciamento social significa uma depositar uma confiança naquele professor ou professora que se escolher então eu fico muito honrado com isso e ultimamente muitos alunos têm me procurado né eu não tenho podido aceitar porque já extrapolei o número eu fico lamento muito acho muito porque sem dúvida nenhuma nós como servidores públicos aqui para 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 servir não né servir servir o público né então mais uma vez eu gostei muito da sua apresentação achei que você foi muito seguro na sua apresentação você foi calmo você colocou com muita clareza com muita eloquência explicou muito bem né é sempre um momento muito crítico esse momento de apresentar o nosso trabalho que é natural a gente ficar um pouco nervoso né eu já tenho aqui alguns anos que eu faço apresentações palestras e tudo mesmo assim toda apresentação que eu vou ficar que eu vou fazer eu fico um pouco assim dá um friozinho na barriga então isso é natural em relação ali a questão do ambiental eu também fiquei numa dúvida né eu li ali no seu trabalho ele aí falou que ele foi procurar um vereador não sei o que um advogado porque pra mim é eu confesso que eu não entendi porque pra mim a lei é clara né ele teve uma infração ambiental tem que cumprir tem que fazer um termo de ajuste de conduta né e tem que que corrigir o erro que fez eu não sei se cabe relativizar então ficou essa dúvida então se você puder esclarecer sim pelo meu entendimento ele constatou o vereador porque ele já era o vereador já era alguém próximo dele né e ele acreditou que ia facilitar os meios daí o vereador contratou o engenheiro ambiental o engenheiro agrônomo né o que eu tava acompanhando ele só foi fazer a visita ele não deu o seu tempo e a questão do advogado disseram que foi pra auxiliar na hora do ia ter uma uma audiência né eles iam contratar o advogado pra auxiliar na audiência né como como foi falado eram a multa foi alta e o vereador gostaria que o advogado tivesse presente pra auxiliar e talvez recorrer o valor de essa mão ah sim entendi é porque fonte d'água é área de preservação permanente não tem não tem negociação app se não tem outra alternativa que não seja você preservar né então tá o Vinícius eu tenho eu tenho duas perguntas assim muito genéricas né que eu sempre faço quem participa aí quando eu participo das bancas a primeira em relação ao curso em si quais são quais foram suas impressões o que que você é claro que você foi muito prejudicado sua turma foi muito prejudicada vocês tiveram um ano de 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 curso presencial em seguida já foi pro 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 remoto né vocês foram muito prejudicados mas mesmo assim dá pra ter uma impressão do curso eu queria saber a sua impressão né pode ser franco aberto e direto essa é a primeira pergunta e a segunda saber o que você vai fazer da vida saber seus planos né se você quiser compartilhar com a gente então sobre o curso acredito que é um que é um curso incrível aí né tem meu irmão que tá acredito que esteja na chamada também foi aluno do instituto também eu fui influenciado por ele a a entrar na escola né e o curso em si acredito que é muito é muito bom pro pro aluno né tanto pra quem já vem de família de agricultores quanto pra quem não vem né a gente já sai com 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 certificado com um profissional né basta apenas alguém contratar mas já é um profissional tem todo o conhecimento das questões agropecuárias sobre agricultura e pecuária e a escola como um todo é outro nível, vamos dizer assim qualquer escola da região não ia ter essa estrutura não ia ter esse amparo entre os alunos como os anos de covid prejudicaram bastante as aulas online não tem como dizer que são da mesma maneira que as presenciais mas a para sim o curso é incrível se tivesse que ter a oportunidade de fazer os três anos presenciais infelizmente veio a covid mas só temos que agradecer que estamos tudo bem, estamos tudo saudáveis Quais são os seus planos? Os planos? Os planos é trabalhar trabalhar bastante agora esse ano que vem seguir, talvez estudar tem planos de estudar também para uma universidade não sei se eu vou prosseguir com esse desejo ainda até o ano que vem é uma pergunta meio difícil essa que a gente quer fazer no ano que vem mas eu quero quero estar presente aí com meus familiares com meus amigos com certeza estudar como o professor Rio que falou nunca parar de estudar cara, sei lá, a pessoa sem estudar fica 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 par de tudo que é tudo que vem e a pessoa com o estudo não a pessoa já pensa já analisa antes de agir antes de fazer acredito que seja bem importante no mais é isso estudar e trabalhar bastante muito bem o vasilha master eu não sei quem é a vasilha master levantou a mão eu não sei se quer falar quem é que está com esse endereço de vasilha master que entrou aqui na sala eu só autorizei bom eu não sei se você tem algumas considerações finais a fazer eu? é aqui tem o último slide agradecimento tem uma frase aqui de impacto porque eu sou um fã de frases no mais eu queria agradecer aos meus familiares meu pai e meu irmão que estão sempre me ajudando sempre me apoiando agradecer a escola como um todo que deu o nosso amparo durante esses três anos agradecer ao professor André que me auxiliou durante o estágio e após o estágio também até agora no momento da apresentação agradecer a supervisora Juliana e me agradecer todas as dúvidas durante o estágio e hoje foram bastante dúvidas que eu fiz agradecer o professor Bif que está presente e agradecer aos colegas de escola que vão como uma família principalmente para quem era alojado ali os colegas de escola viram uma família eu queria agradecer aos professores então tá muito obrigado então eu também mais uma vez quero agradecer e já adiante mais uma vez agradecer a oportunidade de o carinho né de você ter me convidado para ser seu orientador a confiança que você depositou quero também aí né nesse nesse momento assim crítico que a gente está vivendo pedir desculpas pelas nossas falhas pelas nossas omissões eu tenho assim uma 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 reflexão muito profunda em relação ao que é ser funcionário público né então eu como funcionário público eu sei que tem uma responsabilidade muito grande de fazer juiz né a esse cargo que a gente tem de enfim né de ser um funcionário do público mesmo né de ter essa responsabilidade de fazer o melhor né no caso do que somos profissionais de educação no caso da educação tá então mais uma vez eu quero agradecer colocar isso e agora eu vou eu vou interromper a gravação né e nós temos uma praxe que é você sair da sala depois eu te mando aqui pelo at pra você voltar pra sala pra gente fazer aí as enfim divulgar o resultado tá bom eu vou interromper a gravação porque assim já considero que terminou a defesa e agora é só o trâmite da gente dar a nota tá eu desligo aqui professor desliga sai da sala só fica aí o professor Bilk eu desligo eu desligo eu desligo